Enquanto alguns católicos firmam o compromisso de não comer carne vermelha, as indústrias de pescados trabalham mais nessa época, para aumentar a produção e atender a demanda. Essa preparação se dá durante todo o ano, esse período que antecede a quaresma, inclusive nesses 40 dias que a gente continua ainda se preparando. A equipe se prepara com estocagem, porque a gente depende dos peixes de safra, dos peixes do momento. Porém, toda essa demanda não fica em Santa Catarina. Os peixes saem daqui direto para os estados do norte e nordeste. Santa Catarina está passando por um período de escassez. Esse pescador de laguna brinca ao dizer que os peixes não respeitam a quaresma. Ele se refere a esses 10 primeiros dias do período que antecede a Páscoa, em que a pesca de tarrafa está fraca. O peixinho que se pega é bem pouco. Tarrafadazinha assim de 5, 10, 15 peixinhos, está em alto ainda, no máximo, né? Dona Zelésia estava nos moles apreciando as tarrafadas. Como não foi possível comprar um peixinho direto dos pescadores, ela conta que em casa tem uma quantia guardada, especialmente para a Sexta-feira Santa. O peixe já está guardadinho em casa, já no frizz e para a quaresma, para a Sexta-feira Santa, né? Para a família, né? Nas peixarias, a procura por frutos do mar aumentou. Mas, de acordo com os empresários do ramo, durante a temporada existia mais oferta. Agora, não há muitas espécies para vender. Por isso, camarão e siri estão substituindo o peixe. Não obstante os preceitos da religião católica, da quaresma, não comer carne, acho que isso é uma coisa que deveria até se estender por mais dias, sabe?